A Última do Marçalcário Bora! Vamos! Vem do que? Vem, né? Vem, né? Nossa! Não vai passar aqui Vem? Estou almoçando lá Estou almoçando lá Estou almoçando lá Estou almoçando lá Eu esqueci do que a gente disse Eu que não quis ir junto com ele Aqui é a... Aqui é o pistão Vamos! Vamos! Vamos!